O Centro de Emprego e Formação Profissional do Pinhal Interior Norte está a apostar na formação de adultos. A especialidade na área da geriatria de idosos é uma das mais requisitadas. Esta ação tem a ver com a dinamização de atividades no âmbito das ações de formação profissional que nós desenvolvemos. Designadamente, isto é um curso EFA, que é o curso de Educação e Formação de Adultos, em que as pessoas estão a obter uma certificação profissional do 12º ano, equivalente ao 12º ano. Tem a certificação escolar do 12º ano e tem a certificação profissional de agente em geriatria. Estas atividades estão integradas no plano de desenvolvimento das ações, designadamente esta, e tem a ver com a nossa ligação à comunidade e a criação de laços para futuras integrações no mercado de trabalho, quer também para futuras integrações em prática, em contexto de trabalho nestas instituições. E é de alguma forma para ilustrar algum tipo de atividades que as pessoas sabem fazer e que poderão fazer nestas instituições e entidades. Formadores e formandos estiveram a realizar uma aula na nova residência Santana, em Oliveira do Hospital. Nós temos sempre o nosso conferencial, pelo qual nos baseamos e devemos seguir para lecionar as nossas UFCDs, as nossas unidades de formação, mas é sempre a nossa intenção que os alunos e que os formandos neste caso tenham atividade práticas no terreno e que tenham alguma motivação e que percebam o interesse que é animar estas pessoas com quem nós esperamos um dia que elas trabalhem. Com o aumento da esperança de vida, a formação em geriatria ganha cada vez mais interessados.